Resultado da Loto Fácil Concurso 2596 Resultado de hoje, quinta-feira, dia 23 de julho de 2022 Os 15 números da Loto Fácil foram sorteados às 20h no Espaço da Sorte em São Paulo Vamos agora ao resultado da Loto Fácil, mas antes se inscreva no canal e ative o sininho Dá aquele like e deixa aí nos comentários quantos números você acertou neste jogo Atenção para o resultado As dezenas sorteadas foram 05 19 12 02 13 06 09 20 15 11 11 16 17 25 14 24 Repetindo as dezenas sorteadas As dezenas sorteadas foram 05 19 12 02 13 06 09 20 15 11 16 17 25 14 24 15 15 16 18 22 22 23 23 24 24 24 25 25 28 30 29 29 30 30